Estamos aqui, estamos aqui, no Morro Doce, fazendo uma carreata, estou aqui para o Henrique, a gente está aqui também com a gente, nessa carreata aqui da vitória do Morro, está certo? Bom dia aí, Patrícia! É isso aí, nós estamos agora chegando aqui no Morro Doce, queria cumprimentar vocês, e nós vamos ganhar amanhã aqui em São Paulo, vamos ganhar em Diadema, vamos ganhar em Guarulhos, vamos ganhar em Mauá, vamos ganhar em toda a região metropolitana. Olha aí, estou aqui com a Margarete, vem cá Margarete, acena aí, com pipoca, e a nossa companheira de luta aqui, e o japonês do som, essa é a nossa turma, e aqui balança um pouco, né? É isso aí, pessoal, olha, nós temos que fazer o dia da virada hoje, amanhã é o dia da eleição, vamos mobilizar, conversar com todo mundo, é hora da virada, é hora da gente ganhar essa prefeitura de São Paulo, e é por isso que a gente vem aqui, chamar vocês, para a gente mobilizar o nosso povo, vamos fazer o dia da vitória, é isso aí, estamos chegando aqui, é o Morro Doce. Estamos aqui no Morro Doce, é a nossa carreata aqui, estamos aqui, é a carreata da vitória, aqui no Santa Fé, é aqui que a gente, Jardim Rosinha, coloquei a linha de ônibus aqui, foi aqui que eu coloquei a linha de ônibus, eu era secretário de transporte, coloquei a linha de ônibus aqui, no Jardim Rosinha, é isso aí, pessoal, E olha aí a carreata, é a carreata da vitória, vamos apertar 50, Vamos apertar 50, Amanhã é 50, É isso aí, pessoal, Amanhã é 50, Amanhã é 50, Danzinha, Seus vizinhos, Seus famílios, Seus parentes, E vamos pra vitória, Um abraço, moçada, Amém. Amém.